Oi carinha, hoje a gente vai gravar um vídeo de bicicleta, andando com Samuel, o Vitinho Z10 e fala assim, bora lá galera, mas antes disso deixa sem like ele tá indo ali né, o Pingo passou correndo, bora lá um pedaço você que você que frear? então bora descer, vira ai, vira ai, sai devagar, aperta o freio, aperta o freio, opa que vai ter pneu não vem neném, é meu bebezão dá o grauzinho, Vitinho, dá, dá, dá o grauzinho eu vou andar a pé? não, você vai a pé não, você é doido, corre eu vou andar para lá eu vou chegar só para trás, se não for vir ó, ó, vira desce Pãozinho desço e o Moelzinho está com medo, é buraco Moel, buraco com o amiguinho dele ali ó fala assim galerinha, fala assim eu falo assim, galerinha deixa sem like e se inscreve no canal faz assim com o dedinho, faz assim com o dedinho deixa um like galera deixa um like galera deixa um like deixa um like bora do like bora do like diz que você é moel, sabe mandar de bicicleta, é verdade? vira Moel, vira ó vira, 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 vira a esquina e ele sabe mesmo, galera tô rasgando pra nada, sou youtuber mesmo então é isso bora não vou, eu vou te ouvir não fala assim, eu tenho um canal galerinha se inscreva no canal do Samuel e se inscreva no canal do Samuel e se inscreva no canal do Samuel vira, vira, vira a esquina acelera também bora, acelera 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 ó o pinga passar do centro ó o carro mano ó o viado tem uma frente não, desgrande dá tchau dá tchau dá tchau, dá tchau faz assim com a mãozinha olha carinho é olha tchau 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 tchau